E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada? Olha pra que Sereca, moleque! Olha pra que atenção que eu sei que tu sabe! Vai na ponta da piroca! E bolando pro meu mano! Ela falou que queria fuder! Pra não via que se foda! Ela falou que queria fuder! Então senta a noite toda! Chega Sereca e a moça! Olha na rola! Senta com força vai! Senta com força vai! Senta com força vai! Senta com força vai! Quando ela tá fumadora, tem que ver o que ela faz! Faz, 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 faz! Tem que ver o que ela faz! Vai pirar é acai! E vadando vai! Vai pisar e acai! Vai pisar e acai! E vadando vai! E aíubando vai! Ai da Luca... São Risomes Bataita! Faz sua puta, safadinha, não vai ser a cana, por cima da pica Faz sua puta, safadinha, me valeu, escondida do cano O terror vai começar, prende, sobe, sobe, desce até o dia acariar Lá vai descer, vai subir, lá vai descer, vai subir Vai jogando a xereca pra mim, vai jogando a xereca pra mim Vai jogando a xereca pra mim, vai jogando a xereca pra mim Dá aquele pica, vai, vai, dá aquele pica Dá aquele pica, vai, vai, pega, pega, pega Desde KR3, tá lançando mais uma danada Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a Frank Insano, é a Frank Insano Só moleque responsa, só moleque relíquia Tem esse jeitão